Com o seu contrato se encerrando nessa temporada de 2023 com a Itaipava, a Arena Fonte Nova pode buscar um novo patrocinador para os seus namewatches já visando o ano de 2024. No vídeo de hoje, quero trazer aqui detalhes a respeito dessa negociação, quais foram os valores envolvidos com o grupo Petrópolis lá ainda no ano de 2013, onde acabou pagando apenas um quarto do valor total prometido, irei explicar um pouquinho mais a respeito dessa situação. Em relação também aos outros namewatches que foram fechados após aqueles anos, quanto que hoje, por exemplo, a Arena Fonte Nova pode negociar esse seu direito de nome. Além disso, sobre o Bahia que acabou agora se transformando, vem encaminhando para passos largos para isso. Um clube empresa investindo aproximadamente 650 milhões de reais do Group City, pode inclusive elevar o seu valor também dos namewatches, uma solução para um estádio próprio do Bahia. Enfim, vamos trazer um pouco mais de informações sobre isso e conversar também sobre esse tema importante no Tricolor de Aço. Esses serão os principais assuntos do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Eu me chamo Guilherme, este aqui é o canal Black Card, ajuda a gente a chegar também nessa marca de 35 mil inscritos aqui também no YouTube. E confira os nossos outros vídeos relacionados também à equipe de Salvador, fechado? Quero começar o nosso vídeo de hoje inicialmente falando a respeito desse acordo com o Grupo Petrópolis, que no caso é o dono da Itaipava, melhor dizendo. Fechá-lo ainda lá no ano de 2013, visando tanto a Copa das Confederações quanto também a Copa do Mundo, que acabou não tendo os seus namewatches, já que a FIFA não permite outras marcas acabarem patrocinando apenas o nome original do estádio. Inicialmente estava acordado que seria dos anos de 2013 até no caso 2023, quando encerra esse seu vínculo, ou seja, na próxima temporada, aproximadamente 10 milhões de reais fixos por cada ano, totalizando assim 100 milhões de reais na época. Em troca, a Itaipava teria exclusividade na comercialização de produtos como cervejas, energéticos, isotônicos, dentro das dependências da Arena. Entretanto, esse valor acabou sendo reduzido em quase um terço, ainda lá na metade do ano de 2016, por conta que o Grupo Petrópolis vinha passando por alguns momentos de dificuldade, enfim, alegou também não ter tanto retorno assim, e liberou o Bahia, enfim, o estádio da Fonte Nova, o seu consórcio, para buscarem outros patrocinadores e acabar reduzindo esse valor total, que no caso que teria de ser pago de 2016 até 2023, aproximadamente mais 76 milhões e meio de reais, acabou só totalizando 18 milhões e meio, realmente uma grande perca nessa Arena Fonte Nova. Entretanto, acabou que o acordo total para esses 10 anos de duração, que já se encerra na próxima temporada, terá aí um valor total de 43 milhões e meio de reais, o que convenhamos, perto daqueles 100 milhões, que foi tratado ainda lá em 2013, quando o Real valia outra coisa, realmente acabou desvalorizando bastante, inclusive outro acordo que acabou acontecendo dessa mesma forma com a Itaipava, foi a Arena de Pernambuco, desses mesmos moldes também, lá em 2013, visando a Copa do Mundo e também a Copa das Confederações, era para ser 10 milhões por ano, acabou reduzindo ainda mais, sendo que a Arena de Pernambuco só irá ficar com 20 milhões totais, nesses 10 anos de duração, realmente bem complicado. E acabou que no futebol brasileiro, quando o Bahia, perdão, a Fonte Nova, acabou fechando esse acordo com seu consórcio, também o grupo Petrópolis, lá em 2013, a gente não tinha tantas referências assim de clubes no futebol brasileiro fechar acordos milionários pelos direitos de nome da sua praça esportiva. Até lá, o único exemplo mais real era do Atlético Paranaense, entre lá 2005 e 2008, que fechou um acordo com a japonesa Kyocera, onde recebia aproximadamente 1 milhão e meio de dólares por cada temporada, acabou que o acordo não seguiu para frente, porque o Atlético queria um valor um pouco maior a partir do ano de 2009. E o outro recentemente também, naquela situação, havia acontecido em 2013, quando o Palmeiras tinha fechado um acordo com a Allianz, aproximadamente 300 milhões de reais por 20 anos de duração. Então, se a gente olhasse ali, a Fonte Nova estando fechada por 100 milhões, 20 anos de contrato também, não estava tão ruim assim, acabou com os valores cortados, posteriormente pelo grupo da Itaipava, e além, claro, de não ter outras soluções mais rentáveis pelo consórcio da Fonte Nova, acabou ficando com um valor bem mais defasado. Hoje a gente já tem outros exemplos, quero citar aqui para vocês também alguns outros números que clubes fecharam nesses últimos anos, já falei do Palmeiras, 300 milhões de reais por 20 anos de duração. Em 2020 também o Corinthians fechou ali por aproximadamente 400 milhões de reais, fica na dúvida se vai ser 300, 400, enfim, por esses 20 anos também, de acordo com a Neoquímica, que acabou rebatizando a sua arena. Além disso, a MRV, que é uma grande parceria do Atlético Mineiro, está construindo o seu estádio. Além disso, terá aí a parceria dos DemiWires por 10 anos, no total, no custo de 60 milhões, podendo estender seu contrato por mais 5 anos, por aproximadamente 30 milhões de reais. Então hoje, caso ele a Fonte Nova queira renegociar os seus DemiWires, já tem um pouco mais de soluções, inclusive outros exemplos fechados mais próximos, com valores inclusive para cidades parecidas, como no caso de Salvador, no caso do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, também o Atlético Paranaense está muito próximo de fechar com a antiga Telecom, que deverá se chamar Liga agora também, para essa temporada de 2022, dentro dos seus DemiWires. Além disso, outro fator que, assim, a Itaipava obviamente pode recomprar, mas tem esses desacordos, né, acontecendo ali, inclusive, nas duas gestões, pode ser um empecilho. O Bahia agora sendo negociado, inclusive, com o Grupo City, 650 milhões de reais, né, que seja ali no total de compra e também de investimento para os próximos anos, com toda certeza, né, a Arena Fonte Nova, inclusive a cidade de Salvador, vai ficar mais badalada. O Bahia pode sim, com toda certeza, cobrar, né, já que o estádio não é seu, quem sabe ali um desconto das partidas, até mesmo uma fatia desses seus DemiWires para os próximos anos, né, caso consiga um valor um pouco mais atraente nas próximas temporadas. A Arena Fonte Nova, que inclusive foi inaugurada lá nos anos 50, né, teve aquela grande reformulação a partir do ano de 2013, para a disputa ali tanto da Copa das Confederações quanto da Copa América, custou atualmente 500 milhões de reais no total para a sua reforma, além disso, né, uma capacidade de 50 mil pessoas, visando ali principalmente, né, o Mundial que aconteceu em 2014. Perguntado, inclusive, no início do ano de 2021, o presidente Guilherme Belintani sobre uma provável criação de um estádio próprio, né, seria uma boa alternativa para o Bahia, até mesmo fugir um pouco das altas taxas que a Arena Fonte Nova acaba cobrando, até mesmo o torcedor às vezes reclama, né, que não tem aquela mesma identificação com a antiga Fonte Nova. Segundo aí as próprias palavras do presidente da equipe de Salvador, ele falou que não seria, assim, uma boa, né, um estádio próprio, apenas aí que o detalhe é que não custa, né, assim, obviamente ele falou que seria uma boa alternativa o estádio próprio, mas que o detalhe é que, obviamente, custa uma grana muito grande para os cofres do time, onde naquela situação não teria essa condição, né. Ele falou que prefere apostar na aproximação com o consórcio que administra a Arena, ou seja, né, conseguindo ali uma maior aproximação, acordos melhores, enfim, ficando mais rentável nessas suas partidas dentro de casa. Além disso, ele voltou a elogiar, né, a Arena Fonte Nova, que afirmou ali estar dentro, né, do centro da cidade de Salvador, tem metrô próximo, bairros populosos, enfim, acabou ficando no nível um pouco melhor, inclusive após a disputa do campeonato do Mundial de Clubes, né, lá do ano de 2014. Então ele falou que é, sim, um planejamento, inclusive, para longo prazo, mas não vê isso como uma necessidade absurda já nessas próximas temporadas, né, dentro de 2020, 2030, enfim, diz que a Arena Fonte Nova pode, sim, ser uma boa solução. O que você acha a respeito dessa declaração também do presidente, né, será que o Bahia poderia construir um seu estádio próprio, né, nessa mesma capacidade, ele, quem sabe, de entre 30 a 50 mil pessoas, obviamente, aqui da Arena acabou custando bem mais, né, na Fonte Nova, que cerca de 500 milhões de reais, se poderia ser uma boa, né, um planejamento agora também, com essa entrada do Grupo City, acabou afirmando ali lá na temporada de 2021, o presidente que não teria tanto esse interesse para curto prazo. Já falei aqui sobre o Grupo Petrópolis, né, outros valores, acredito que muito dificilmente a Arena Fonte Nova pode negociar seus name whites por menos do que foi acordado, né, lá dos 10 anos de 2013, acho que 100 milhões de reais é, sim, um valor bem justo, até mesmo pela grande cidade que é Salvador, tem também dois clubes tradicionais, né, o Bahia e o Vitória, que é, nessas últimas temporadas, não vive enfrentando bons momentos, mas acaba, né, que com toda certeza, dessa injeção de dinheiro, inclusive um dos maiores times do cenário nacional, pode sim conseguir, né, outros valores bem interessantes. Peguei aqui a lista das maiores empresas instaladas dentro do território baiano também, que quem sabe pode ser aí, né, uma das outras investidoras, estando, estampando, né, dentro da praça esportiva da capital do estado, enfim, das principais cidades dentro do cenário nacional, pode ser uma boa alternativa. Em primeiro lugar, aparece a Braskem, onde, inclusive, é a sétima maior empresa do Brasil, né, realmente muito grande. Em segundo, aparece a Suzano e também a Paranapanema. Em quarto, aparece a Larco, onde, inclusive, já patrocinou, né, a equipe do Bahia, hoje é mais forte dentro do Vitória, no ramo ali de petróleos, né, e na quinta colocação, também no ramo de petróleo, a Petro Bahia, ou seja, né, já tendo grandes empresas, né. Hoje, por exemplo, a Casa de Apostas é uma das patrocinadoras da equipe do Bahia, um ramo que vem crescendo muito, né, nos últimos anos, porque não, quem sabe, né, tem que dar um acordo também com essa administração da fonte nova. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre, né, os name whites dessa praça esportiva, quanto você acha que é um valor justo para se fechar ali após 2023, né, quando encerra esse contrato inicial de 10 anos com a Itaipava, se seria uma boa a renovação, sobre uma criação de um estádio próprio pro Bahia, né, já que não coloca nenhuma fatia dessa sua grana, né, no caso dos name whites, dentro do seu bolso, até mesmo um desconto maior dentro da realização dos seus jogos dentro de casa, enfim, alternativas ali para ficar mais rentável, né, dentro do Tricolor de Aço nas próximas temporadas, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e conferir os nossos outros vídeos relacionados ao Bahia, que eu vou estar deixando aqui no final também. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera! Tchau!